Opa, e aí, Gols? Cara, eu tô muito feliz porque finalmente eu consegui a música original do Tokyo Ghoul em português, muito bonita mesmo. Mas pra isso eu preciso da força de vocês. Eu quero que todos os Ghouls cliquem aí na descrição e vão lá no vídeo da pessoinha que cantou essa música e comenta lá, Vim pelo Sky. Eu vou estar olhando cada comentário, respondendo e marcando como amei lá no vídeo dela. O Twitter também vai estar aí na descrição se vocês quiserem seguir ela, beleza? Mano, tá muito bonita mesmo. A pessoa canta demais, demais, demais. Eu conto muito com a ajuda de vocês pra que eu possa continuar colocando essa música nos vídeos de Tokyo Ghoul. Então vamos lá, Gols. Sério, comente aí lá que eu vou ficar muito feliz mesmo. Eu tô bem perdido no mundo onde acordei e só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar, nem libertar, nem me libertar. E tudo aqui parou, estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé, mas eu enfim pude te encontrar. E nesse mundo tão sujo e distorcido, tão transparente e invisível, eu me procure, não procure olhar para mim. E aqui nesse mundo que entrei pra ficar, não posso te machucar, só não vá, não vou esquecer, não vá me esquecer. Opa, e aí Gols, eu vou tá deixando aí na descrição o link do canal da Ship Arts e um vídeo deles só pra vocês ir lá e comentar Vim Pelo Sky. Pelo simples fato que eles fizeram um PC pra mim e em breve vai estar chegando. E assim a qualidade dos vídeos vão melhorar muito e também vai ter muito mais vídeo pra vocês. Ha! E só lembrando que essa série é baseada no anime em Tokyo Ghoul, muitas cenas e lutas são criadas por mim mesmo. E pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual o anime. Agora eu só preciso colocar o meu plano pra funcionar. Falta pouco. E eu finalmente vou conseguir fazer humano e Gols viver em paz. Porque é isso que eu almejo. Esse vai ser o meu grande objetivo. Mas até lá vai ter um caminho muito longo pela frente. Meu plano é o seguinte. Eu quero atacar a matriz da CCG. Lá. Onde ocorre vários experimentos. Então tem alguns gols presos. Mas tem um em específico que você está soltando. Provavelmente com isso vai acontecer uma guerra. Entre Gols e CCG. Vai ser um tiro na cega. Mas é o momento exato pra eu estar atacando. Provavelmente que eu estava analisando e com todos esses boatos que estão saindo sobre mim. Uma outra organização muito poderosa. Mais poderosa que a que eu acabei de entrar. Vai atacar ao Giri. Vai atacar junto. E nesse caso vai ser a árvore. Ao Giri. Mais conhecido como Vi. Vai atacar. Então. Eu vou ter que localizar alguma brecha pra estar entrando. Eu espero que Antecoo não entre no meio. Mas eu duvido muito. Eu tenho certeza que eles vão querer atacar junto. Ainda mais todas essas notícias que estão saindo no rádio. Mas esse é basicamente o meu plano. E esperar a bomba explodir. Utilizando a minha imagem. E eu entrar. Sorred... Entrar com cautela nesse caso. Sem ninguém perceber. Esse vai ser o maior plano. Não vai ser tão fácil entrar na matriz. Mas com tanto de gol que vai atacar. Acabar de nós conseguir sim vencer essa batalha. Eu acho. Não sei se eles vão ter algum truque na manga. Porque vai ser um ataque. Digamos que surpresa. Porque agora eles estão com muito medo. Já que eu fiz vários ataques. Então você já está com mais. Medo em si. Então se eu fazer algum plano. Dizer que eu vou atacar X lugar. Eu vou. Transferir vários e vários CCG para aquele lugar. E com isso vai ser fácil invadir a matriz. Vai facilitar. É. Tem tudo para dar certo esse plano. Eu só espero que. A Anteigo realmente não. Entre no meio. Não quero que a Touka. A Hiname. E o pessoal de lá se fere. Porque tudo isso que eu vou fazer. Vai ser para o bem deles. Para o bem de muitas. Gulls inocentes nesse caso. Deixa eu ver se eu acho algum livro interessante. Para eu ler aqui. Antes de dormir. Eu estou. Cansado. Eu quero ver se. Eu durmo um pouco. Porque pelo menos quando eu durmo. Eu me sinto um pouco mais. Humano. Não. Não tem nada interessante. Não. Realmente. Não tem nada. Eu já li quase tudo que tem aqui. Não tem exatamente nada. 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 Nada de interessante. Bom. Eu vou ir dormir. Estranho dormir. A noite. Sendo que a noite é o horário que eu mais. Me mexo nesse caso. Faço meus. Os ataques. Mas eu quero fugir um pouco dessa realidade. Então eu vou ir dormir agora. Ué. Oxi. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estava na Alguiri. Cara. O que está acontecendo? Será que eu tive um sonho? Tá. Mas pelo jeito eu sou gol ainda. É. Mas. Eu. 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 Tá. Alguém me diz o que está acontecendo aqui. Por que que eu estou na minha antiga casa? Onde eu devolvi para o dano. Eu. Eu juro que eu tinha entrado para o Alguiri. O que que eu estou fazendo aqui? Foi. Foi um sonho. Então. Eu. O que que eu tenho? Tá. Eu preciso lavar meu rosto. Hum. Eu ainda estou confuso. O que que está acontecendo? Não. Isso aqui é muito real para ser um sonho. Tá Tá, eu não sei o que tá acontecendo Mas por que eu tô no lado de fora de casa agora? Nossa, eu tô fazendo coisa sem pensar Tipo Tá, alguma coisa me diz que eu tenho que ir pra Não ter Ai, ai Não tô entendendo mais nada O que tá acontecendo Eu Eu tava na Alguiri, aí eu Pensei em O que tá acontecendo aqui? Eu não lembro Eu não lembro de Ah Buguei Tá, tudo bem, vamos continuar pra cá Porque nessa direção É, realmente nessa direção Vai me levar a panteico Tá aqui o bar Aqui os bombeiros Oxê Que coisa estranha E aí, por que tem sangue Raça de sangue aqui no chão O que é isso aqui? Ó A Anteico parece que tá meio destruída Não, tem alguma coisa muito errada aqui E eu preciso saber o que tá acontecendo O que é isso? Nossa, tem muito sangue no chão Meu Deus, a Anteico tá toda destruída A Touka 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 Acorda É a Anteico Touka, você mesma? Sou O que aconteceu aqui, Touka? Eu não lembro direito Eu acho que eu bati minha cabeça Mas tudo que eu lembro É que Apareceu o Jason E a Alguiri do nada Mas eu matei o Jason Eu não sei Simplesmente foi isso que aconteceu Eles começaram a bater todo mundo Eu acho que eles mataram o Yoshimura Não, 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 não é possível Calma O Yoshimura O Yoshimura Ah, Hinami Hinami, você Hinami Touka, a Hinami tá morta Hinami Calma aí que eu tô Tô machucada O Yoshimura Meu Deus O Yoshimura O Yoshimura Eu não lembrava que a Hinami tava aqui também O Yoshimura tá morto O Yoshimura tá morto Como? Ai Me ajuda a sair daqui Que diabos está acontecendo aqui Eu tava na Alguiri Eu não Eu tô tentando entender Isso aqui é um pesadelo Isso aqui é um pesadelo É um pesadelo Com certeza se eu ficar tentando acordar Eu vou acordar Eu vou acordar Eu vou acordar Eu vou acordar O que que tá acontecendo? Touka, como é que você se levantou? Você tinha perdido a metade da sua cabeça Tá só sangrando Não Foi muito gra... O que que tá acontecendo aqui? Não, isso aqui é um pesadelo Não é possível A Hinami tá morta A coisa tá morta Você que perdeu Metade da sua cabeça Tá falando comigo Tem alguma coisa de errado Deixa eu sentar aqui Que minha perna tá doendo muito Não, 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 não Como assim? Tá me falando que Alguiri E o Jason atacou aqui Não, isso aqui é um sonho Porque Alguiri não ia atacar Anteiko Nós da Alguiri Tava pensando em fazer outra coisa Muito maior do que isso Do que atacar um grupo pequeno Não, não, não Isso aqui é um sonho Isso aqui é um sonho Me diz que isso aqui é um sonho Eu não sei se é um sonho Eu não sei por que Se eu estaria no seu sonho Mas parece real demais pra mim O que que tá acontecendo aqui? Por que que Anteiko tá todo estruído? Meu Deus A Hinami tá morta A Hinami ela tá morta O que que tá acontecendo aqui? Eu quero acordar Ai, que dor na minha cabeça Que pesadelo horrível Eu sei que Anteiko tinha sido atacada Pelo Jason Sendo que já tá morto E a Touka Morreu Quase morreu A Hinami morreu O Yashimura morreu O Anteiko foi toda destruída Nossa Foi muito horrível Pesadelo muito, muito horrível Vou tentar dormir mais um pouco Espero que eu não tenha outra pesadelo Nossa, esse foi o pior pesadelo Que eu já tive na minha vida Acho que no dia desse eu vou tentar encontrar a Touka Vai perguntar se tá tudo bem Antes de eu partir para o meu plano final Nossa Sério Que pesadelo horrível É três Que pesadelo horrível Que pesadelo horrível Palabra D treadelo horrível Calabra